Senhor Presidente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o quinto seminário de perícias criminais que ocorreu na quinta e sexta-feira passada, dia 3 e 4, no auditório do Grand Hall, aqui em Vitória. Quero parabenizar os peritos criminais. Eu queria que as fotos começassem a rodar. E quero falar um pouquinho da importância. Nos dias 3 e 4 de dezembro, como já dito, foi realizado no Vitória Grand Hall, o quinto seminário de perícias criminais do Espírito Santo, com o tema, a prova pericial no combate à criminalidade. A perícia criminal é uma atividade técnico-científica prevista no Código de Processo Penal, indispensável para a elucidação de crimes e no combate à violência, uma vez que é por meio de perícia criminal que se chega à autoria e à materialidade do crime, dando à Justiça a possibilidade concreta de condenar os verdadeiros culpados. Diante disso, profissionais qualificados, uso de métodos científicos e desenvolvimento de novas tecnologias que são necessárias para se produzir provas materiais com alto nível de credibilidade. O intuito do seminário foi divulgar as mais diversas especialidades da perícia criminal e da medicina legal e discutir como uma perícia eficiente é condição necessária para a redução da criminalidade no País, seja por meio da diminuição da impunidade, seja mediante subsídios necessários para traçar políticas adequadas de segurança pública. O Seminário de Perícias Criminais é sempre realizado em dezembro, para comemorarmos o Dia Nacional do Perito Criminal, 4 de dezembro. Os peritos criminais são os profissionais que utilizam seus conhecimentos especializados para a produção da prova técnica, que é ferramenta irrefutável para o conhecimento da verdade. O Estado do Espírito Santo dispõe em seu quadro de servidores cientistas que realizam diversas perícias especializadas em locais de mortes violentas, crimes de trânsito e crimes contra patrimônios. profissionais qualificados em toxicologia química, DNA, balística, informática, fonética, contabilidade, documentoscopia e medicina legal. É a garantia que a sociedade capixaba tem no combate à impunidade e à criminalidade. O quinto Seminário de Perícias Criminais foi promovido pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, em MESCAM, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, FAPS, Associação Espírito Santense de Peritos em Criminalística, Associação de Peritos Criminais Federais, Polícia Civil do Espírito Santo, Unimed, Editora Milênio, SS Solutions, a Vale, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Instituto Capixaba de Consultoria e Perícias. Durante o evento foram apresentados 23 trabalhos científicos, de autoria de peritos criminais, peritos bioquímicos, toxicologistas e médico-legistas, além de alunos de cursos de mestrado e doutorado da UFES e de outras instituições de ensino superior. Foram premiados os três melhores trabalhos apresentados, como incentivo para que os cientistas continuem a produzir conhecimentos que possam ser utilizados em peristas criminais, científicas e na elucidação de crimes. Os peritos e médicos-legistas também participaram, no dia 3 de dezembro, de dois minicursos, lesão por arma branca e identificação de novas drogas psicoativas, com renomados peritos criminais dos estados de Goiás e São Paulo. E o que eu quero dizer aqui, senhores e senhoras, é que é de extrema importância, deputado Enivaldo, que preside essa casa, neste momento, é um investimento do Estado em políticas que incentivem o avanço desse tipo de perícia, deputado Rafael Favato. Porque, se nós queremos coibir a criminalidade, se nós queremos, deputado Guerino, a elucidação, temos que investir na questão da perícia. Temos uma perícia independente, e o governo, eu tenho conversado com o governo do Estado, e o governo tem interesse em que seja, tenha sua autonomia. Isso é de suma importância para a nossa sociedade, para o nosso Estado do Espírito Santo. Então, parabéns, e eu quero saudar todos os peritos na pessoa da doutora Josideia, que está à frente da Associação dos Peritos. Muito obrigado, senhor presidente.